Hum, ter muito dinheiro, ser rico e famoso não faz de ninguém diferente de nós. Confira nesse vídeo 20 famosos que tem doenças graves ou incuráveis. Mas não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo falando sobre o cantor de lambadas, sucesso nos anos 1990, Beto Barbosa. Ele, aos 64 anos, precisou retirar a bexiga e a próstata por causa de um câncer. Em outubro de 2020, ele comemorou que seus últimos exames não apontaram mais células cancerígenas em seu corpo. E hoje continua cantando e encantando muito nos palcos Brasil afora. Nessa lista tem também um grande ator brasileiro, Bruno Galhaço, que em 2020, apesar de ter chegado o seu primeiro filho natural, o segundo filho adotivo, ele sofreu um pouco. Logo no começo de 2020, ele teve uma crise renal e passou por uma cirurgia para retirar pedras nos rins, o que não foi nada fácil, já que causa dores terríveis na lombar e no abdômen, que dependendo da intensidade, chegam a ser comparados com a dor de um parto sem anestesia. Além disso, é possível ter vômitos, desmaios, cólicas e é extremamente difícil. O ex-ator global e também ex da Angélica, o apresentador César Filho, do Hoje em Dia da Record, foi internado devido a uma diverticulite em 2020. Ele contrariou as ordens médicas, foi trabalhar e descobriu que seu estado era bem mais grave do que ele pensava. A inflamação dos divertículos, pequenas bolsas do intestino grosso, chamado de cólon, é causada por dor abdominal, náusea, vômitos, é uma coisa bem séria. O César teve que tratar, senão não voltava a Record. Também no canal do Bispo, a atriz Dani Monteiro, que esteve em Gênesis, foi diagnosticada com espondilite anquilosante, a Ea. Nas redes sociais, ela explicou que se trata de uma doença autoimune degenerativa grave, sendo um tipo de inflamação que afeta os tecidos conjuntivos. Essa inflamação causa fortes dores na coluna, conhecida como a dor da morte, nos quadris, ombros e outras regiões. É uma doença que afeta muitas pessoas no Brasil e requer cuidados médicos por toda a vida. O galã e ator Danilo Ferreira, que fez novelas como Segundo Sol, A Lei do Amor, Amor de Mãe, foi diagnosticado com a síndrome de Guilain-Barré em 2020. A síndrome provoca a diminuição da força, alteração da sensibilidade e a sensação de formigamento em diversas partes do corpo. Principalmente nos pés e nas mãos. Danilo Ferreira faz acompanhamento médico para tratar essa síndrome. A gente espera vê-lo mais vezes na TV. A lista segue e a gente chega ao narrador Galvão Bueno, da TV Globo, que em 2020 sofreu um infarto em Lima, no Peru, onde estava para narrar um jogo do Flamengo, da final da Libertadores, Flamengo e River. O apresentador foi internado às pressas e passou por um cateterismo para a desobstrução de uma artéria no coração. Galvão está bem e teve que mudar muita coisa na sua vida para seguir adiante. A gente espera que ele continue narrando muitos gols, principalmente na seleção brasileira de futebol. Glória Maria é um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. Ninguém sabe a idade ao certo dela. Bom, mas em 2020 ela retirou um tumor do cérebro que foi descoberto após ela bater com uma cabeça na quina de uma mesa de vidro. Segundo a apresentadora, foi no hospital que os exames para saber a causa do desmaio demonstraram um tumor no meu cérebro que iria me matar silenciosamente. O tumor formou um edema e os médicos conseguiram retirar. Glória conseguiu voltar à vida quase normal. Outro global que passou por um momento bem difícil foi Humberto Martins. Recentemente, em live com o Andréia Sovertão, ele contou que no fim da adolescência ele foi diagnosticado com hepatite. Ele que tem cerca de 1,80m de altura, chegou a pesar 57kg e diz que foi o momento que mais se aliou a Deus e acredita que Deus, que sua fé, foi quem o curou dessa doença. Hoje ele prova que foi realmente curado há mais de 30 anos na TV brasileira. Outro galã que também passou por um momento difícil foi José Maier, que deixou o Aglobo em 2019 e 2020. Ele foi diagnosticado com glanulomatose de vergenê, que é uma doença que provoca a inflamação dos vasos sanguíneos, principalmente afeta os ouvidos, nariz, garganta, pulmões e rins. Ele conseguiu tratar a doença, mas ele confessa que foi um momento bem difícil para ele em sua vida. Hoje ele está fora, afastado da TV, mas continua querido pelo público. O cantor canadense Justin Bieber, de 27 anos, foi diagnosticado em 2020 com a doença de Lyme, que é uma doença parecida com a gripe, transmitida por carrapatos, que causa fraqueza e dores nas articulações. Em 2020, ele chegou a fazer um desabafo nas redes sociais, dizendo que muitos fãs e jornalistas não entendiam que ele estava sentindo dor e não respeitaram o momento tão difícil que o cantor viveu. Muita gente sabe que o colunista e jornalista de fofocas Léo Dias passou por um momento bem difícil relacionado às drogas. O que pouca gente sabe é que ele sofreu também com uma infecção ocular causada por lentes de contato. Apesar de não especificar seu problema, ele relatou nas redes sociais infecções, como sofria com dores causadas, muita gente diz, na época, por falta de higiene relacionada às lentes de contato. Léo aparentemente está curado e não fala mais sobre o assunto. Ter dinheiro, muito dinheiro e fama, não livrou a socialite poderosa Kim Kardashian de sofrer com a doença. Ela revelou que sofre de psoríase. Trata-se de uma doença de pele inflamatória e crônica, que muita gente diz que é incurável. Os sintomas mais comuns são irritação da pele com manchas vermelhas, descamações por várias partes do corpo, que causam alteração e mexem muito com a autoestima dos pacientes. Dinheiro ela tem para ajudar. Luisa Brunet é uma das mulheres mais fotografadas da história do Brasil, modelo superfamosa desde os anos 1980. O que muita gente não sabe é que ela sofre de uma doença autoimune, o vitiligo. Em 2021, ela se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, porque falou abertamente sobre a doença, que muda a tonalidade de algumas regiões do corpo. Ela diz que trata com maquiagem e hoje tenta agir com naturalidade. Infelizmente, ainda existe muito preconceito, mas a gente vai acabar. A Mama Bruschetta é uma atriz, apresentadora, fofoqueira, super conhecida na TV brasileira desde os anos 1980, 1990. Já passou pelo SBT e hoje está na Band. Mama passou por um momento bem difícil na sua vida, quando foi diagnosticada com um tumor no esôfago em 2019. Ela tratou a doença por muito tempo e hoje diz que está curada, retomou seus trabalhos na televisão e a gente, claro, fica torcendo por sua recuperação. Alguém que pode dizer que contou muito com a sorte e com a fé foi Marcelo de Nóbrega, filho do Carlos Alberto da Nóbrega, do A Praça é Nossa, do SBT. Ele não sofreu um, dois, três, sofreu oito paradas cardíacas seguidas. O ator e diretor passou por uma angioplastia e descobriu que a artéria estava entupida e precisou restabelecer o fluxo sanguíneo do coração. Bom, é bem difícil, mas ele, graças a Deus, está vivo para contar a história. Maurício Matar, ator galã, esteve na Globo desde os anos 1980, hoje está na Record, passou também por um momento bem complicado. Em 2020, ele também sofreu um ataque cardíaco, foi internado, passou por momentos bem difíceis internado no hospital, entre a vida e a morte, mas, graças a Deus, conseguiu sobreviver e em 2022 ele está aí para contar sua história de vida. Que bom, felicidades para ele. A lista segue e a gente chega a ninguém menos que Paula Fernandes. No início de sua carreira, da fama, super conhecida em todo o Brasil, muita gente não entendia muito bem como Paula não conseguia se dar bem com os contratantes, nem com os fãs. Mas a cantora resolveu abrir seu coração e contar para todo mundo que sofria de depressão, que é uma doença que, claro, muita gente tem respeito e muita gente tem preconceito. Ela trata a doença, fala abertamente sobre o assunto, felicidades para ela. Tem também o Tyler James Williams, que muita gente conhece como Cris, de todo mundo odeia o Cris. Em 2020, o ator resolveu abrir suas redes sociais e falou que sofre de doença de Crohn, que é uma doença intestinal inflamatória e crônica que afeta o revestimento do trato digestivo. Às vezes, a doença pode causar complicações e até risco de vida. A doença pode causar dor abdominal, perda de peso, anemia e fadiga. Ele trata a doença e a gente torce por felicidades. Em 2020, o Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico do Flamengo, do Palmeiras, do Cruzeiro, quem sabe não volta, anunciou para todo mundo que estava tratando um câncer, câncer de pele aos quase 70 anos de idade. Bom, Vanderlei conseguiu se recuperar, conseguiu tratar a doença e está aí trabalhando como todo mundo. Claro, serve de exemplo para muita gente. Não desista, invista que você vai conseguir se curar. Para encerrar essa história, o cantor, filho do sertanejo Leonardo, o Zé Feliz. O sertanejo foi diagnosticado com espondilite anquilosante, também conhecida como artrite espondilite. Esse tipo de artrite é uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações da coluna, ombros, quadris, joelhos, principalmente. Normalmente, a dor lombar persiste por mais de três meses e é o primeiro sinal da doença. Mas ele continua tratando e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Será que é mais fácil? Quem tem fama e dinheiro tratar uma doença ou não? Dá para todo mundo se curar acreditando na fé e na alegria. Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.